Quem é você, culpado ou não? Por ter em cima ou não? Por ter teus fantoches aos belos Pois eu os vejo bem Perto de nós Não há como esconder Sua terra, vaiva, não cobre o sangue Quem somos nós? Culpados ou não? Enfraquecidos ou não? Não ouviu quem sustenta a tua voz Pois eu os vejo bem Perto de nós Não há como escolher Poder amar igual meu próprio sangue Como eu gostaria que não Estivesse em nossas mãos Não há como escolher Não há como escolher Não há como escolher Só me amar igual meu próprio sangue Perto de nós Não há como escolher Não há como escolher Só me amar igual meu próprio sangue Não há como escolher Não há como escolher Não há como escolher Pois eu os vejo Utilize seu sentido Mas... ... Névocação Se inscreva no canal 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 E você Se inscreva no canal Se inscreva no canal E você E eu andei só E eu andei só Se inscreva no canal E eu andei E eu andei só Eu gostaria E eu andei só 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 E você E eu andei só 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 E você E eu andei só 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 Amém.